O 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 Oh, 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 oh Pero querem meu carinho e meu amor E eles querem meu sangue e meu calor São como vampiros, é uma cinta de terror Querem meu coração, mas eu não vou São como vampiros, é uma cinta de terror Querem meu coração, mas eu não vou Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pero já tengo um pequeno que te voy a contar Ele é realmente uma maravilha e aí é onde quero que está Pero já tengo um pequeno que te voy a contar Ele é realmente uma maravilha e aí é onde quero que está Pero meu marido morre de celos quando sente em mim o olor de outro perfume E ele mora e diz que se vai Oh, 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 oh Oh, 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 oh Só quero o teu amor, só quero o teu sangue, quero o teu calor Sois como uma vampira, em uma cinta de terror Já não quero saber de nada, só quero o meu amor Sóis como uma vampira, em uma cinta de terror Eu tenho o maior cuidado, principalmente com o que é dos outros Já não quero saber de nada, só quero o meu amor Só quero o meu amor Já não quero saber de nada, só quero o meu amor Só quero o meu amor